Estamos apenas observando o que é super óbvio, a caldeira de um vulcão como esse de Yellowstone. Pensávamos que era apenas um lugar louco com fontes termais, mas não, é um super vulcão, um verdadeiro destruidor de continentes, uma besta adormecida prestes a despertar. Estou simplesmente pedindo um reconhecimento do que estamos observando. Então, vamos mergulhar fundo e descobrir todos os detalhes. A bacia Geyser Norris e o Steamboat estão contribuindo para o aumento do risco, mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos começar com alguns fatos. Para começar, estamos nos aventurando no coração do santuário termal mais antigo de Yellowstone, a bacia Geyser Norris, uma região escaldante com características termais que remontam a impressionantes 115 mil anos. Aqui, a temperatura chega a 459 graus Fahrenheit, 237 graus Celsius, apenas 300 metros abaixo da superfície. Mas há mais. Aqui reside o Geyser Steamboat, um verdadeiro testemunho da paisagem dinâmica de Yellowstone. Este Geyser, que pode atingir até 120 metros de altura, costumava ser um espetáculo raro, entrando em erupção ocasionalmente com pausas imprevisíveis entre 4 dias a 50 anos. Mas espere! O jogo mudou em março de 2018. Agora, o Steamboat exibe sua grandeza com tanta frequência quanto uma vez por semana. Suas 32 erupções em 2018 quebraram recordes anteriores, apenas para se superar com impressionantes 48 erupções no ano seguinte. Isso levanta a questão. Isso está ligado ao aumento do risco de erupção súbita em 320%? Vamos descobrir. Acontece que o comportamento errático do Geyser é apenas uma fração da história. Os cientistas estão cativados pela dança rítmica da própria bacia. Em um período de oito anos a partir de 1996, uma faixa de 18 metros de comprimento subiu quase 13 centímetros, apenas para descer quase 7 centímetros nos oito anos seguintes. Então, do nada, subiu novamente a um ritmo sem precedentes de quase 15 centímetros por ano. Um poderoso terremoto de magnitude 4,9 abalou a bacia em março de 2014, interrompendo essa elevação incessante. Desde então, o solo oscilou entre afundar e subir até 2019, quando finalmente começou a descer. Hoje, a bacia se mantém cerca de 13 centímetros mais alta do que em 2000. Um supervulcão significa superdestruição. Uma erupção do supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone seria diferente de qualquer coisa que o mundo já testemunhou. A maior ameaça natural à existência humana na Terra é representada pelos 20 supervulcões que existem. O supervulcão de Yellowstone só entrou em erupção três vezes nos últimos 2,1 milhões de anos, apesar de marcar 8 de 8 no índice de explosividade vulcânica. A quarta vez pode estar mais próxima do que você pensa. A erupção mais recente, há 640 mil anos, quando isso acontecer, uma explosão liberará gases tóxicos que destruirão colheitas e interromperão o fornecimento de eletricidade até o meio oeste dos Estados Unidos. O país então experimentará temperaturas insanamente frias, pois uma nuvem venenosa bloqueará o sol por anos. Será a maior catástrofe desde o amanhecer da civilização, segundo a Fundação Europeia de Yellowstone. O Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, foi fechado devido a uma rachadura maciça por uma questão de segurança potencial. Hidden Falls e Inspiration Point foram fechados e os guardas do parque realizaram um processo de avaliação de risco. Uma fonte do US Geological Survey afirma que a rachadura na face da rocha é um risco típico de queda de rochas. O super vulcão de Yellowstone, que entrou em erupção pela última vez há centenas de anos e lançou 240 milhas cúbicas de rocha, cinza e poeira vulcânica no céu, além de deixar uma depressão de 34 por 50 milhas no solo, está próxima ao Parque Nacional Grand Teton. A astrofe ultra que representa a ameaça de aniquilação da humanidade, assim como asteroides e guerras nucleares ou biológicas. O mundo pode ser destruído pela erupção, mas isso está sendo levado tão a sério quanto deveria? Provavelmente nunca haverá um ano em que ninguém morra em um acidente de aviação, mas nunca haverá um ano em que um único acidente de avião mate 10% da população mundial. Em contraste, o programa de aviação gasta mais de 7 bilhões por ano em segurança da aviação, mesmo que super vulcões matem consideravelmente mais pessoas do que catástrofes aéreas a longo prazo. Temos a capacidade de impedir essas catástrofes terríveis, mas escolhemos ignorá-las, e ao fazer isso, nos expomos a perigos que não podemos antecipar. Um vulcão ativo massivo está diretamente acima do Parque Nacional de Yellowstone. Preste muita atenção a isso. Embora Yellowstone seja um parque nacional desde 1872, os cientistas não entenderam completamente o tamanho do vulcão até a década de 1960. Eles também não sabiam que estava totalmente vivo e ainda representavam uma ameaça de uma erupção catastrófica até a década de 1980. Yellowstone tem erupções que podem ser milhares de vezes mais poderosas do que a explosão do Monte Santa Helena em 1980. Vários pés de cinzas cobririam as montanhas rochosas do norte, e quase todos nos Estados Unidos seriam cobertos de cinzas. Agora, os geólogos estão curiosos para saber o que exatamente está acontecendo sob todas aquelas fontes termais e geyseres do Parque Nacional. Naturalmente, eles querem saber se Yellowstone vai entrar em erupção novamente, quando isso acontecerá e quão grave será. Uma grande erupção seria um evento de baixa probabilidade, mas de alto impacto, com potencial para impactar tanto a sociedade quanto a Terra. Mas isso não foi totalmente descartado. O problema para os cientistas é que essas erupções massivas de supervulcões são extremamente incomuns e a coisa mais importante a identificar está oculta quilômetros abaixo da superfície. Recentemente, a arquitetura oculta de Yellowstone foi revelada por uma equipe de pesquisa. Eles simularam como a lava sobe do centro da Terra e forma duas câmaras consideráveis de rocha parcialmente derretidas sob a superfície do parque. Essas duas câmaras de magma estão empilhadas uma sobre a outra e a rocha não derretida entre elas. A lava que emerge do manto da Terra flui livremente e contém pouco gás. A camada superior, localizada cerca de 10 quilômetros abaixo da superfície, é criada quando esfria e endurece ao atingir uma crosta relativamente fria. A câmara de magma superior, localizada acima do sil, está cheia de magma espesso e explosivo que armazena muito gás. É comparável a uma lata de refrigerante agitada? Você sabe como isso funciona. O novo estudo descreve como essa arquitetura variada e de dois níveis pode ter se desenvolvido ao longo do tempo e foi publicado na geofisical Rissart Letters. Um dia, podemos obter um modelo instantâneo mostrando o sistema como aparecerá quando houver derretimento suficiente para causar uma erupção significativa. O modelo deles é interessante porque permite passar pelo tempo e determinar como as taxas de erupção podem ter sido afetadas há muitos milhões de anos. A mais recente descoberta apoia estudos passados sobre as duas câmaras de magma borbulhando sob o parque. Geólogos também mediram a velocidade com que as ondas sísmicas de pequenos terremotos se movem através da rocha subsuperficial usando sensores posicionados por toda Yellowstone. Essas ondas se movem mais lentamente através de estruturas de rocha aquecida e parcialmente derretida, então os cientistas conseguiram criar uma imagem semelhante a uma ressonância magnética das duas câmaras de magma usando os dados. Vale mencionar que super vulcão não é um termo técnico. Yellowstone é referido como uma caldeira, ou um vulcão que forma caldeiras. Basicamente, um vulcão que forma uma cratera de tamanho considerável é chamado de caldeira, e esses são eventos que consomem montanhas. Sim, você ouviu direito. De fato, há um amplo debate científico sobre o que exatamente se qualifica como um super vulcão e a necessidade de uma definição mais precisa. Para o público, a nomenclatura super vulcão se refere a uma erupção que ejetou mais de 240 milhas cúbicas de cinzas, rocha e outros detritos. O super vulcão de Yellowstone é um exemplo. No entanto, para os vulcanologistas, o termo super vulcão é apenas uma classificação baseada no índice de explosividade vulcânica. E o V de Yellowstone é um impressionante 8. Mas, se Yellowstone entrar em erupção, um fator importante será a previsão. Alguns cientistas pensam que pode levar anos ou até décadas de crescente atividade vulcânica para levar a uma erupção massiva. Por exemplo, observando que o Monte Santa Helena experimentou dois meses de atividade sísmica crescente antes da grande erupção, Yellowstone terá a mesma história. Não podemos contar com décadas de aviso. Mas será que teremos pelo menos algumas semanas? É um argumento justo, mas há um monte de magma borbulhando lá embaixo, esperando para entrar em erupção. Então, estamos preparados? Tchau. 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 Tchau.